Um PCD importante no Brasil e no mundo. Passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações. É um momento muito feliz, fiquei muito feliz, né? A iniciativa do doutor Irapuan, dessa reunião com o Espetro Jorge, secretário de Segurança, com o coronel Guilherme e a OAB, porque há muito tempo você, na empresa de Sobral, sabe que há mais de seis anos que eu luto, eu denominei até a Operação Flanelinha, e o bem de jornais que eu edito, do trabalho do meio na Câmara, para que houvesse esse cadastramento pela ação social, pela Guarda Municipal, pelo desenvolvimento econômico, para que desse a inclusão dessas pessoas, né? Essas pessoas se sentissem gente, se sentissem que eles estão sendo olhados como pessoas humanas e desse a eles responsabilidade, noções de segurança, noções de legislação, que eles não podem estar tomando dinheiro, não podem dizer o que querem, entender que é uma contribuição voluntária e explicar o valor, se é uma moto, 20 centavos, está bom demais, se é um carro maior, 50 centavos, se é uma Hilux, um carro do rico maior, um real, ele tem essa intenção, e se a pessoa não puder contribuir, ele não fica zangado. Agora, o cadastro, saber quem é quem, o nome da pessoa, o número da bata, e isso não gera relação de emprego com a prefeitura, não, nem terá custo para a prefeitura, o comércio, a CDR, a Associação Comercial, e os comerciantes, a indústria, pode patroçar nessas batas. Enfim, eu acredito que agora, com o doutor Irapuan à frente, e o inspetor Jorge, secretário da Segurança, o coronel Gilvando, e o governador João Bé, com a colaboração da imprensa, uma participação maior, a coisa ande, e nós possamos dar essa solução para a população de Sobral não sofrer, não ficar aflita com essas pessoas. Tem um direito bom nesse meio, mas tem um mais danado, né, que essas pessoas sejam excluídas, e que dê uma inclusão social a esses que tiram de lá o seu sustento. Doutor João, dessa audiência de concreto, o que que saiu? Já vai ser feito, a partir de hoje, a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, passar nos locais e fazer o cadastramento de cada um. Pegar quem está em cada local, anotar, e já marcar um dia, para alguns dias, o inspetor Jorge vai ver aí, 15 ou 20 dias, para já ter uma reunião, uma auditória da prefeitura, com toda essa equipe, do Ministério Público, com a Polícia Militar, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Ação Social, CDL, para que nós possamos ver a finalização. O mais problema é essa questão da taxa. Quem vai indicar o preço que eles poderão cobrar? Não é poder cobrar, como eu disse, não é um direito deles cobrar. Eles vão receber uma contribuição. Isso aí vai ser discutido com a Ação Social, com o Procurador da Região Política, e com eles próprios, para que eles entendam que depende um tempo também, que demorou. Às vezes você para numa loja, aí fazer uma compra, naquela loja não tinha o que você queria. 10 minutos. Até no estacionamento, paga um shopping, um local, tem a franquia, né? Se não passar mais de 15 minutos, você não paga nada. Então, tem essa ideia. E são pessoas boas, esses meninos que guardam esses carros. Tem uns caras safados, como tem em todo o canto. Como tem em todo o canto. Mas, na grande total daqueles entendemos. Alguém precisa dizer a eles. Alguém precisa conversar. É o que eu chamo de inclusão social. Ninguém pode dizer porque tem um drogado, um bebo, um dos que já cometeram algum delito ou crime, e todos são iguais. Não. E eles que já cometeram alguma coisa desse tipo aí, dizer para eles, que tem que se comportar um pouco mais, e vai exigir também a folha corrida, para ver. E quem tem condição de trabalhar bem, proteger o carro, fazer cidadania, e receber a inclusão social do município, de nós gestores, muito bem. Quem não quiser se adaptar, vai responder na justiça pelos atos que cometeram. Não é um emprego, né? Não é um emprego. Não é emprego. É uma contribuição de cada cidadão dentro do que pode dar, o valor do que é protegido e o tempo que ficou. E se a pessoa não puder dar, eles vão ficar conscientes que não tem que estar obrigando, nem vão chutar o carro, nem bater na porta, nem xingar ninguém. Tem que ter uma conversa. E essas pessoas vão entender isso. Um abraço.